Ok, eu estou chegando no Bloxburgo para a atualização parte 2. Gente, eu estou um pouquinho tarde nesse vídeo, saiu ontem a atualização, porque agora eu trabalho, eu sou uma pessoa trabalhadora. Então, eu tenho que vir tarde, desculpem. Mas eu venho, gente, eu venho. Ok, está demorando a carregar. Oh, o evento. Ui, está um pouco lag. Ui, gente, está super lag o jogo. Está super bugado. Eu posso pegar de mim mesma? Ok, então... Eu estou querendo pegar docinho de mim mesma. Nossa, ainda não terminei essa casa. Só tenho 50 tickets. Não! Ok, a atualização da parte 2 saiu. Vamos ver o que tem novo por aqui. Construir, novo. Uh, já saiu coisas. Deixa eu buscar um lugar aqui para eu colocar essas coisas. Por exemplo, por aqui. Isto era a porta que já tinha saído. Eu mostrei para vocês, verdade? Dessa semana. Ai, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem para mostrar para vocês. Ok, saiu essa coisinha aqui de fantasma. Saiu isso daqui para você colocar a planta, um vasinho de fantasma. Esse vai sair em 5 dias. Esse vai sair em 5 dias. Ah, esse saiu. Mas esse vai sair em 5 dias. Ok, então tem esse daqui. Mas como eu não tenho nenhum dinheiro, não deixa nem eu ver. Ok, eu não estou levando muito em sério essa atualização do Blocks. Ok, tem esse daqui, o fantasminha. Ai, que bonitinho. Olha só. É bem pequeno. Olha só. Oh, é uma vela. Deixa eu ver. Vou colocá-la por aqui em cima. Olha só, é uma vela, gente. Ai, que bonitinho. Então, tem essa vela e tem essa outra vela que custa ticket. Oh, qual que é a diferença? Não é a diferença. Ok, qual que é a diferença? Ok, ilustração. Ah, uma tem braço e a outra... Ok, essa não tem braço e a outra tem braço. Oh, oh, oh. Ok, está a diferença. E o que mais? Deixa eu ver novo. O que mais saiu por aqui? Esse daqui não saiu ainda, não saiu ainda. Mas esse daqui saiu. Olha o fantasminha. Que fofo. Gente, eu não tenho dinheiro para nada. Esse daqui não saiu ainda. Cinco dias. Esse daqui eu não tenho o suficiente ticket. Esse é o dinheiro do jogo, gente. Você pode comprar com o dinheiro do jogo. O que mais saiu por aqui? Oh, saiu essa planta. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Oh, é uma planta. Essa planta está lá na casa fantasma. Então, a gente vai ver ela lá na casa fantasma. O que mais saiu? Olha o tapete. Oh, tapete de fantasma. Oh, que lindo. Vou colocar ele aqui. Oh, que legal o tapete. Esse custa dinheiro do jogo. Não é custa dinheiro do jogo. Então, isso foi tudo que saiu. Oh, também tem isso daqui. Tem um espelho. Tem um caixão. Um móvel de caixão. Tem outro móvel de caixão que saiu. Esse daqui ainda não. Saiu um caixão. Uau. Essas foram as coisas que saíram. Ok. Então, isso foi as coisas que saíram aqui. Deixa eu ver no modo especial. É tudo isso. Aqui. Essas são as coisas que já tem aqui. Então, é isso aí. Então, saiu algumas coisas com tickets que vocês podem ver aqui em cima. Que eu não estou levando muito em sério essa atualização do Bloxburg. Eu não tenho ticket. Ah, muito mal. Também, gente. Saiu uma nova casa. Deixa eu mostrar para vocês a casa. Ok. A gente clica aqui no livrinho. E aí, tem uma casa aqui embaixo, gente. Essa daqui. Custa R$ 475 ou R$ 5.000 tickets. É uma casa fantasma que saiu. Uau. Ok. Essa casa eu vou mostrar para vocês no vídeo de amanhã, gente. A gente vai fazer agora. É jogar. Vamos entrar no bairro público. Que a gente vai jogar o minigame para conseguir tickets. Então, eu vou entrar nesse daqui. Deixa eu ver. Nesse daqui. Ok. Aqui eu estou no servidor público. Oh. Essa é a casa? Oh, não. Eles construíram isso. Oh, meu Deus. Olha só o tamanho. Eles construíram uma cidade inteira. Oh, não, meu. Eu necessito ver isso. Eu necessito ver isso. Não tem como eu pular, não. Ok. Entrei. Moço. Olha só. Uau. Uau. Olha só. Uau. Meu. Que isso? Um hotel. Meu, olha só que legal. É um restaurante. É uma casa. Meu, que grande. Uau. Que grande a casa. Está chovendo. Ok. Então, para a gente ir para o evento, você vai clicar aqui. Nesse botãozinho aqui, a gente vai teleportar para o evento. Ir ao evento. Ah, e você precisa de três jogadores? Oh, meu Deus. Eu vou ter que entrar no servidor público. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se vocês vão abaixo do mapa, por aqui está a casa. Onde está? Já não está aqui. Uh, vocês viram? Vocês viram? Ok. Eu estou aqui no servidor privado. Aí, gente, tem essa bola aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tem essa bola aqui, que é o mundo. Se você seguir baixando, você vai sair na casa fantasma que agora tem no Blocksport. Guarda, guarda. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu posso usar outra vez. Ok. Aqui dentro. Tem esse mundo aqui. Aí você entra. E olha só, onde que está? Olha só, tem um desenho. Oh, meu Deus. Tem outra coisa embaixo? Que isso? Meu, é um desenho. Esse é um desenho no mapa. O mapa está aqui em cima, gente. Está debaixo do outro. Olha só. E essa é a casa. A casa sobrada. Oi, deixa eu ver ela por fora. Essa é a casa que a gente vai fazer o minigame. Oh, tem barulho. Oh, aí está o Blocksburgo em cima. E aqui está a casa. Oh, meu Deus. Deixa eu ver dentro da casa. Que interessante. Oh, essa é a casa. Oh, tem coisas movendo-se. Vocês estão vendo? Vocês escutam? Oh, tem coisa movendo e barulho. Será que já tem minigame passando aqui? Oh, esse é dentro. Oh, e é dentro embaixo. Meu, eu estou vendo tudinho antes de terminar o jogo. Antes de mostrar para vocês o jogo. Então, essa é a casa. Eu acho que está passando um minigame agora. Todo mundo está aparecendo aqui. Ok. Eu entrei no servidor que estava cheio. E todo mundo veio para a casa dessa pessoa. Gente, eu nunca entrei no servidor cheio. Todo mundo apareceu aqui. Olha só. Esse é o... Ai. Ei. Esse é o bicho. É a planta que está vendendo agora. Que come a gente. Gente, olha só. Gente, está bugadíssimo. De verdade, me quer comer. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vai comer ou não vai? Que legal essa planta, meu. Olha só. Olha só. Que legal. Meu, que legal. Ok. Vamos lá para o evento. Então, o servidor está cheio. Eu creio que o pessoal está brincando no evento. Falta um a mais. Um jogador. Yay. Ok. Somos três. E agora o jogo quando começa? Cinco segundos. Vem alguém mais. Três. Oh, my gosh. Esse aqui vem morrendo. Ah, ele não chegou em tempo. Oh, fantasma. Caçador. Fantasma. Caçador. Fantasma. Esse é o meu papel, gente. Eu sou um fantasma. Olha só que legal. O que a gente tem que fazer? Transformar-se em alguma coisa. Ok. Você pode transformar em qualquer coisa. Oh. Oh, my gosh. Esse está meio estranho, verdade? Me pegaram? O que aconteceu? Já acabou o round? Não. 243 segundos. Meu, o que aconteceu? Eu entrei e já me pegaram? Fantasma. Caçador. Fantasma. Caçador. Fantasma. Caçador. Fantasma. Eu tenho que esconder, gente. Ok. Fuxa do caçador. Eu tenho... Eu tenho que esconder, men. Ok. Aonde? O que eu vou esconder? Oh, my gosh. O que eu vou virar aqui? Deixa eu ver. Vou apertar. É. Um caldeirão? Ok. Um caldeirão não está mal. Não está mal. Será que alguém vai suspeitar de mim por ser um caldeirão? Olha só essa casa. Oh, my gosh. Ele passou perto. Você viu o caçador de fantasma? Ele passou perto. Oh, oh, oh. Será que ele vai tocar, men? Ai, é que está. Ele está buscando. Ele está buscando. Ele está buscando. Não. Moço, ele tem uma coisa que detecta nossos... Au. Olha o monstro. Ai, ai, ai. Estão pertinho de mim. Tem aqui. Ai, 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 ai. Já era. Eu virei caçadora. Olha só que legal. Olha só a minha roupa. Não, que show, meu. Deixa eu ver. Oh, que show. Oh, esse bicho está querendo me comer. Oh, my gosh. Que legal. Ok, eu tenho que trabalhar. O jogo acabou. Mas eu nem encontrei ninguém. Como é que acabou? Todo mundo encontrou todo mundo. Oh, não. Ok, vamos de novo. Gente, deu bem tempo de ver nada. 166 segundos. Há muito tempo. Fantasma, caçador, fantasma, caçador, fantasma. Por favor, caçador. Iêêê. Caçadora. Assim eu posso entrar na casa. Capture os fantasmas. Dos jogadores. Eu estou vendo eles se esconderem. Iêê. Somos os cansadores. Oh, tem um fantasma. Vem aqui com a gente. Esse é um fantasma. Você pode clicar nele. Ei, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui Ok, você vai andando pela casa E você vai vendo Que alguma coisa está brilhando Isso daqui fala quando você está perto de alguém Será que é isso? Oi, ei, ei Está brilhando Porque tem alguém por aqui Olha esse caldeirão Não? Deixa eu ver Alguém aqui Ei Peguei ela, peguei ela Já pegou, virou fantasma E esse daqui? O pessoal está tentando pegar Seu jogo acabou já Meu, eu não peguei ninguém Fantasma Agora eu sou fantasma Ok, a gente tem tempo para esconder Nossa, eu estou andando muito lenta Porque eu estou cansada Deixa eu ver por aqui Graveyard E a graveyard pega aqui Oh my gosh, eu tenho Oh my gosh, ele virou um pau Oh my gosh, os caçadores já estão por aqui Sai, 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 sai Sai daqui Moço Sai Quarenta e poucos segundos Ai, você vê eles correndo Olha esse porquinho Ai, eu vou me transformar Ai, eu não sinto esconder O graveyard dentro da casa Ai, o graveyard aqui Oh não Soca, 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 soca Ai Não Ai, eu estou muito lenta, meu Ok Agora Não, ok Por aqui tem alguma coisa Porque está ficando vermelho Será isso? Ou será este? Tem alguma coisa por aqui Está ficando vermelho Não, não está Já não está ficando vermelho Gente, eu estou muito lenta Ai, eu aconselho vocês a tomar banho E a estar limpinho Para vocês fazerem isso Porque Estou muito lenta Está vendo? Já foram pegos todos Já ganhei alguma coisa? Eu ganhei Ganhei tickets Aí está Eu ganhei algo de tickets Gente Ganhei algo Então não está mal Não está mal Não está mal Ok Eu já cansei disso Eu decidi tomar um banho Ok, amigos Se vocês querem jogar Quanto mais vocês jogam Mais vocês ganham Dinheirinho aqui E vocês podem comprar coisas Ok Então está legal O jogo Termina muito rápido Então deixa aí seu Super Like, se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Não se esquece de deixar seu nickname aí Se inscrever Que eu vou estar dando Game Pass De maquiagem E também De VIP Do Dress to Impress Quando eu chegar a 100 mil Então deixa seu like E no meu canal Dani Queen 2 Eu estou dando Robux Quando eu chegar a 20k Ok? Então Bye E amanhã Eu vou trazer para vocês O vídeo da caça de Halloween Bye Bye Bye